Ei, eu vou ajudar! Sei! A gente deve estar terminando. Ainda tem neve em toda parte! Yak, escavando! Não! Yak, parar de cavar! Situação piorando! Ah, legal! Não se preocupe, Príncipe Rutherford. Eu volto a Ponyville e peço ajuda. A Twilight e os outros ficarão felizes de retirar toda essa neve. Afinal, mais cascos deixam o trabalho mais leve. Certo, Gummy? Yak não precisam da ajuda de pôneis. É, isso mesmo. Os Yak não precisam de ajuda. Ah, eu sei que vai ficar tudo bem, porque vocês devem ter um plano B. Sim. Yak espera o neve derreter. Toda essa neve vai levar mil luas pra ela derreter. Yak conhecidos pela paciência. Bom, então que seja. Nesse meio tempo, o que vão comer? Onde vão dormir? Ha! Yak podem dar um jeito. Dureza deixa Yak mais fortes que Yak são. Se Pony Rosa descorta, então deve deixar o Yak e a questão e nunca mais voltar. É claro que a Pony Rosa concorda. Ei, vamos provar umas receitas de neve. Bolos de neve. Espaguete de neve. Sanduíche de neve. Yak podem dar um jeito. Yak cansado. Yak vai para a nova cabana de dormir. Bolo de neve. Bolo de neve bom. O equilíbrio perfeito entre água e frio. Ah! Pare! Yak comendo nova cabana de comer. Príncipe Rutherford, o que nós estamos fazendo? Isso é óbvio. Nova cabana de música. Então, nós estamos balançando com... Shhh! Pony Rosa estraga a música de neve falando. O que foi Yak? Barriga de Yak roncando. Yak com fome. Shhh! Príncipe Yak vai ouvir Yak. Mas é a pior neve que Yak já viu. Yak sabe. Yak com fome também. Gummy, você ouviu isso? Eles não podem dar um jeito. Yak, parar de balançar. Música acabou. Se a Twilight e os outros soubessem o que está acontecendo, estariam aqui para ajudar num piscar de olhos. Eu tenho que convencer o Príncipe Rutherford que pedir ajuda é bom. Você vai me ajudar, Gummy? Brigadinha. Viu só? Pedir ajuda não foi nada difícil. Homem Rosa reuniu Yak em torno da nova fogueira cerimonial Yak. Pra contar uma história. É uma tradição Yak, não é? É... Fécil. Eba! É uma história sobre um grupo de... Cabras que viviam no deserto. Houve uma tempestade de areia e toda a almeia ficou coberta de areia. Não tinha nada que eles pudessem fazer. Sabiam que não podiam sobreviver só de sanduíches de areia. Entenderam? Tudo bem. Enfim, finalmente, seu bravo e sábio líder, vamos chamá-lo de Príncipe... Brotherford? Decidiu que eles não podiam dar conta sozinhos. Então, ele pediu que a cidade vizinha, Bovinoville, fosse ajudá-los. É! Vacas! As vacas mágicas ajudaram as cabras. E todos sobreviveram e viveram felizes para sempre. Por quê? Eles pediram ajuda! E aí